Depois do rápido intervalo, estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, como nós já anunciamos, o doutor Henrique Vascocellos, ele que é advogado eleitoral e presidente do IDEA, que acaba sendo também um dos grandes momentos em que vai ser convidado, ou foi convidado já, para proferir uma palestra em audiência pública sobre reforma política na Câmara dos Deputados. Alagoano, o doutor Henrique já veio aqui em outros momentos, para nós é mais um motivo de muita satisfação. Vamos falar desse momento, doutor, como se discutir a questão relacionada à reforma, como alagoano, como advogado, o que isso representa também para a classe e para a sua vida profissional. Bom dia. Bom dia, Vizelano, bom dia a todos os telespectadores. E realmente, é um momento importante a gente poder participar, contribuir lá na Câmara dos Deputados através de um convite do consultor jurídico e do deputado Luiz Tibé, presidente da Câmara, para que a gente possa discutir aspectos relevantes da reforma política e eleitoral, no tocando, sobretudo, a questão das coligações, a questão do financiamento de campanha, que são temas que sempre estão em voga, sempre estão em debate, sai eleição, entra eleição, e esses temas são sempre colocados à discussão, uma vez que o processo democrático é contínuo, e a sua evolução, a gente vai aprendendo a cada eleição o que é que deu certo, o que é que deu errado. E o Congresso Nacional, através de nossos representantes lá, democraticamente eleitos, são eles os responsáveis por alterar ou não as regras do jogo político. Então, a gente vai lá, nesses dias, para que a gente possa contribuir também, dar um pouquinho da nossa contribuição nesse debate, porque essa reforma certamente sairá, e ela deve sair até o mês de setembro, no máximo. O evento, ele terá uma grande relevância, e quando se trata de uma participação, será através de videoconferência, né? E como será realmente toda a logística, a programação desse evento, e como tem sido sua preparação para apresentar o conteúdo diante de um tema tão relevante que nós estamos discutindo, acompanhando, inclusive, a manifestação de pessoas, onde se tem dois lados hoje, praticamente, nas redes sociais. Pode até ter mais, mas eu diria que os lados que mais têm se configurado nesse processo de polarização são os lados que envolvem o atual presidente da República e os chamados opositores, as pessoas que não apoiam o atual presidente da República e que defendem também o ex-presidente Lula. Como é que tem sido a sua preparação para discutir, dentro de uma temática que pode ser associada a esse momento vivido na sociedade brasileira? Isso. Na verdade, essa audiência pública, ela contará também com a participação de outros grandes profissionais a nível nacional, doutor Ezequiel Barros, doutor Marcelo, Vaik, dentre tantos outros que vão participar desse momento, trabalhando esse aspecto das coligações de financiamento. De fato, o momento é um momento de muita beligerância, né? E a gente percebe isso através das redes, dos movimentos que a gente acompanha ao longo do dia, das notícias. E isso também está sendo discutido. Na verdade, na Câmara dos Deputados, hoje, a gente tem três comissões especiais rodando para que aspectos das eleições de 2022 possam ser debatidas, que é a reforma do Código Eleitoral, ou seja, das normas processuais eleitoral em si, mais afeitas aos advogados, aos aplicadores de direitos, juízes. A reforma política, né? Que é do sistema político em si, onde a gente trata sobre possibilidade maior de participação das mulheres, onde a gente trata sobre a questão do próprio sistema político, se vai ser coligação, se volta coligação, se não volta coligação, se vai ser distritão, distritão misto e etc e tal, assim como também a parte de financiamento e campanha, se volta doação das empresas, se não volta, né? Se o fundão acaba, se o fundão permanece, qual o tamanho desse fundo, né? Assim como também a questão que hoje é mais debatida a nível de politização, que é a do voto impresso. Existe uma comissão especial também que trata sobre a questão do voto impresso, ou seja, se a urna eletrônica, quando você disparar o dispositivo lá, ela também poderá ser auditável através de um documento lá ao fim da votação. Então, essas três comissões rodam hoje lá na Câmara dos Deputados e são certamente debates muito fortes e acalorados sobre os temas. No último pleito, necessariamente, tivemos uma pane no sistema também de contabilização de votos que acabou atrasando alguns resultados. Isso também será discutido? As questões realmente operacionais que, principalmente, levam para as pessoas a informação desse resultado dos pleitos também, doutor Henrique? Isso também será passado dentro de uma preocupação, talvez, ou até mesmo com as sugestões, com alternativas que podem ser debatidas? Essas questões relativas ao sistema de votação, ele é um sistema já aprovado pela legislação, não existe previsão para alteração nisso. A única previsão em relação à alteração desse sistema é essa comissão especial, através de uma PEC, que está sendo proposta e debatida na Câmara dos Deputados, sobre a questão do voto impresso. Porque quem defende esse viés, quem defende essa tese é de que a urna não seria auditável da maneira como é hoje. Portanto, o voto impresso, ele saindo através de uma impressora que seria acoplada na urna e sendo depositado de imediato em uma outra urna paralela, ele seria, ao fim, a caso houvesse suspeitas de fraude, auditável com a contabilidade, ou seja, aquela pessoa que votou, olhou lá que o voto tinha e depois você confere nas urnas. Essa é a tese de quem defende, vamos dizer assim, uma maior transparência sobre o voto. Quanto à sistematização da própria votação, aí o Tribunal Superior Eleitoral, através de resoluções e seus técnicos bem capacitados, é que eles definem. De fato, nas eleições de 2020 houve uma desconexão aí que demorou, algo até surpreendente, mas que demorou para, ao final da votação, houve um travamento, mas que, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, isso não afetou, sobre maneira, qualquer aspecto da validade das eleições. E, pessoalmente falando também, assim eu acredito. Doutor Henrique, como cidadão, é cabível, você acredita que é cabível mesmo essa manifestação que existe hoje? Até temas de discussões como ponto alto mesmo, as questões de voto impresso, a presença do voto impresso a partir de agora, nas próximas eleições. Você acha que vale a pena a discussão, ser discutido esse assunto? Olha, Viderano, eu particularmente já manifestei isso algumas vezes, eu particularmente, como cidadão, entendo como não necessário a utilização do voto impresso dessa forma que está sendo colocado e nem de outra forma. A gente viveu até os anos de 1996 o voto impresso da maneira manual e hoje a gente vive com o voto eletrônico muito bem estabelecido sobre a minha concepção. Acredito eu, em 15 anos de advocacia eleitoral, que nunca vi qualquer denúncia ou alegação de fraude efetivamente existente ou minimamente comprovada. Acredito no sistema, acho que o sistema pode ser auditável de outras formas. Por exemplo, você tem a inserção dos dados, os partidos políticos, os candidatos, os advogados, a justiça eleitoral como um todo, ela pode acompanhar essa inserção de dados ao longo do processo eleitoral dentro das urnas. Você tem a zerésima, quando você abre as urnas lá no início do trabalho, sai um documento mostrando que não tinha nenhum tipo de voto. Você tem o boletim de urna, quando acaba, você pega o boletim de urna dizendo quantos votos cada candidato teve, assim como você tem a participação durante todo o processo eleitoral, inclusive no dia das eleições, de fiscais, delegados, advogados, candidatos, que podem verificar o movimento e as eventuais fraudes que possam acontecer. O que se diz é que poderia ser inserido no sistema, algo e etc. Bem, o sistema também não é online. Seria muito difícil qualquer inserção. Teria que ser uma fraude eventualmente combinada com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, algo muito, sobre a minha ótica, muito difícil, vamos dizer assim, de se acontecer. E também algo muito pontual em determinadas urnas, regiões. Não acredito. Acredito na segurança do nosso sistema, muito embora respeite o debate, assim como também não entendo que seja um absurdo o voto... A discussão, né? A discussão e também caso venha a ser implantado o voto impresso da maneira que está sendo colocado no debate. É um custo a mais para o país, é um custo grande, mas se o Congresso, na minha ótica, se o Congresso definir sobre aprovação, acho que deve ser respeitado. Agora, falando dessas muitas teorias que surgem também e que geram essas discussões, doutor Henrique, essas questões relacionadas ao distritão, o voto, por exemplo, por zona. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? E como você tem acompanhado também essa manifestação diante de tantos debates que se coloca e um deles acaba sendo também essa divisão por regiões para poder se determinar, por exemplo, um candidato ou outro numa eleição futura? É, existe o debate hoje sobre a manutenção do sistema atual, o status quo, que é o sistema proporcional sem coligações, uma vez que as coligações foram extirpadas nas eleições passadas. Esse debate existe para que se mantenha o sistema atual, retirando apenas uma inovação legislativa das eleições anteriores, que é a questão da possível preenchimento de vaga daqueles que não fizeram sequer um coeficiente. A questão, a famosa sobra. Isso pode ser que seja retirado. Existe a possibilidade do distritão, isso é fato, é um debate que está muito latente, é um debate que é muito possível de acontecer. Inclusive, na Câmara dos Deputados é mais fácil que isso passe do que no próprio Senado, uma vez que quem defende o distritão entende que é do jogo. Olha, o mais votado foi eleito, porque é diferente do distrital, que eu vou explicar. O distritão é quase com eleição majoritária, então os partidos pouco importam, é como a eleição do senador, só que, por exemplo, aqui no Estado de Alagoas, são nove deputados federais, seriam eleitos os nove deputados federais mais votados. Então, isso é um sistema mais simples, mais compreensível, mas que também ele estirpa, ele elimina ou ele limita a participação de minorias, a participação mais efetiva dos próprios partidos políticos, uma vez que os candidatos só vão depender deles. E também aqueles que não defendem o distritão advogam a tese de que o distritão, ele jogaria muitos votos no lixo, uma vez que, mesmo que você hoje no sistema atual vote em determinado candidato, aquele voto seu em determinado candidato, ele serviu para o preenchimento do coeficiente eleitoral e partidário de alguém que tenha sido eleito. Certo. Se você votou em determinado candidato e esse candidato não foi eleito, o que a maioria vai acontecer, esse voto, ele, eventualmente, não tenha servido para a composição daquele sistema. Então, assim, há muitas teses dos que defendem a favor e contra. Eu, particularmente, entendo que o sistema atual, ele representa bem o momento e ele já foi um avanço significativo com o fim das coligações, né? É um sistema proporcional com partidos políticos, sem aquelas alianças espúrias, aquelas alianças por tempo de televisão, aquelas alianças por recursos do fundo partidário. Então, assim, eu acho que a evolução da alteração de 2020, ela já foi bastante significativa e, para o momento, ela é crucial e representa bem o nosso tema. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que, nessas suas considerações, você trouxesse também mais informações a respeito de como acompanhar. Será aberto, por exemplo, para a sociedade, para poder acompanhar essa palestra, em que você terá um tema tão importante a se discutir, que é a questão da reforma eleitoral. E muito obrigado. Volte outras vezes aqui no TV Mar News. Eu que agradeço a audiência pública, pelo site da Câmara dos Deputados. Serão cinco apresentações sobre o tema, coligações e financiamento de campanha, temas dos mais relevantes para os interessados, para a sociedade em geral, mas, sobretudo, para aqueles que militam, para os candidatos, para os partidos políticos, para que possam, de fato, acompanhar. E dessas audiências públicas é que sairão as propostas para a reforma que, efetivamente, ocorrerá até o mês de setembro. Então, fica aqui o convite a quem se interessar. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder trocar essa ideia contigo. Conversamos, então, com o advogado eleitoral, doutor Henrique Vasconcelos, ele que é alagoano, secretário de Junto de Inovação da Secretaria de Governança da Prefeitura Municipal de Maceió, e presidente e membro fundador do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas, que recebeu o convite da Câmara dos Deputados para proferir uma palestra sobre a audiência pública, sobre a temática da reforma política. Conversou com a gente, você vai poder acompanhar a reprise desta participação aqui do doutor Henrique Vasconcelos no decorrer do dia, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e no nosso canal no YouTube, tá certo? Bom, e uma política muito bem aplicada acaba promovendo também uma conscientização na sociedade. O aspecto coletivo acaba sendo importante. Ontem, a reportagem da TV Mar Canal 525, que não foge à risca dos outros dias, nós estamos sempre também trazendo em tom de prestação de serviço esses fatos de necessidade para a nossa população, para a população maceióense. Nós somos em um ponto da cidade, em outro ponto da cidade, na rua Cid Escala, e mais um ponto de descarte irregular foi detectado pela nossa equipe. Vamos acompanhar. Eu mesmo fui por lá, ao lado do Chico Nogueira, para poder acompanhar e conferir de perto a situação. E nós da TV Mar Canal 525 estamos fazendo aquele velho trabalho de prestação de serviço. Estamos na rua Cid Escala, um dos pontos importantes, porque é uma via alternativa, a Comendador Leão, que dá acesso ao Maceió Shopping, né? Um alto fluxo de veículos durante os dias, para poder também utilizar essa rua como alternativa, sem a presença de semáforos. Nesse canto aqui, acaba sendo também, com muita tradição, um ponto de descarte irregular de lixo. Olha a situação de momento que nós estamos mostrando. Em vários pontos aqui, os carroceiros chegam, colocam exatamente resto de material de construção, tem resto de pneu, sacolas plásticas, tem objetos que não são utilizados para as residências, ou seja, aquele chamado lixo, e todo dia a Prefeitura tem que vir aqui fazer o recolhimento. Quando não vem, acontece isso. O acúmulo de lixo aqui é enorme. Estamos aqui nesta rua, por trás de alguns estabelecimentos comerciais, inclusive algumas concessionárias de veículo também tem na Gustavo Paiva, né? Que é a outra via também de alto fluxo. E aqui a Avenida Cid Escala, a rua Cid Escala, para ser mais sincero, acaba sendo este ponto aí, com muitos objetos ali e material de lixo, que tem deixado, por exemplo, alguns moradores ir nos fundos das casas aqui, uma situação realmente muito preocupante, principalmente no quesito cuidados com a saúde. Aqui tem tronco de árvore, pelo que dá para perceber, os pneus que o Chico já mostrou aí também, acredito que provenientes de alguma borracharia aqui da região, restos de metralha, com materiais de construção ali, muitas vezes o cara vai fazer a reforma em casa e acaba também utilizando, através dos carroceiros que você paga, para poder tirar os entulhos de sua porta, para poder jogar poucos metros depois de sua residência. E isso acaba realmente prejudicando, deixando a imagem, o cenário da cidade, a imagem muito feia. E principalmente, por se caracterizar um crime ambiental. O descarte irregular é um crime municipal e um crime estadual, que pode, inclusive, levar até a prisão, caso o indivíduo seja flagrado cometendo este ato. E é preciso deixar esse alerta para a população, para evitar e não utilizar mais esse espaço, que acaba sendo um espaço em duas vias, mas que praticamente uma está ocupada por conta desse lixo que nós estamos mostrando nesta semana, que já começa aqui na capital alagoana, diante de muito trabalho. Todo fim de tarde, o pessoal da prefeitura vem fazer a coleta desse lixo no local e acaba, muitas vezes, encontrando dificuldades. Porque um caminhão só, muitas vezes, também não dá para levar. Tem que ser duas viagens ou até mesmo três para tirar todo o lixo que acaba ficando acumulado aqui na região. E isso acaba sendo também um processo muito perigoso. Porque, dependendo do nível de água, por conta das chuvas, todo esse lixo pode parar nesse córrego e, naturalmente, isso vai provocar também entupimento e pode também transbordar. É uma situação que acaba sendo um efeito em cadeia, que pode levar a sérios prejuízos à saúde humana e também muitos crimes considerados contra o meio ambiente. Então, são essas as informações. Nós vamos pedir, claro, mais fiscalização, mais presença das autoridades e a sensibilidade da população para evitar fazer desse ponto um ponto de descarte irregular de lixo, coisa que já tem sido frequente nos últimos anos. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525, na NET Claro. Muito bem. Nós vamos continuar pelas ruas da capital alagoana ainda depois dessa visita da nossa equipe. Fui mesmo ao local, como você acompanhou nas imagens, na rua Cid Escala para constatar esse flagrante e trazer para a sociedade. A prefeitura vai todos os dias no local recolher o lixo. Mas aí é aquela coisa. Muitas vezes a educação, a má educação, acaba promovendo esse gesto que deixa a nossa cidade feia e coloca, promove riscos, riscos à saúde de outras pessoas. Daqui a pouco nós teremos a presença do advogado Bruno Calado, advogado criminalista. Ele vai trazer como tema no quadro Penal News a audiência de custódia. Mas quero antes convocar o repórter Fernando Palmeira de outro ponto crítico que nós temos também acompanhado. Mercado da produção. É no mercado da produção que o Fernando Palmeira está ao lado do Chico Nogueira? É isso mesmo? Fernando, quais as novidades aí? Traga o parâmetro na manhã desta terça-feira aí no mercado da produção. Oi, meu caro Vidalara. Hoje a gente volta e já aqui no mercado da produção daqui a pouco nós vamos falar da fartura de milho verde. Mas antes, lembrando a comunidade, aos consumidores, aos clientes do mercado e também do centro comercial de Maceió, Jacintinho, Tabuleiro, o comércio volta normal nessa terça-feira, dia 29 de junho. E tranquilidade total no centro de nossa capital. E eu quero aproveitar também para lembrar sobre a vacinação que teve uma pausa aqui em Maceió, com exceção do ônibus que está rodando aí na periferia e também para aqueles que vão tomar a primeira ou mesmo a segunda vacina por agendamento nos postos de saúde de nossa capital. Para falar de fartura do São João, São Pedro que está aí, olha só quanto milho chegando lá da região do Agreste, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, que é sertão, também chegando da terra do Chico, que é feira grande. Os preços despencaram. Olha, houve uma procura não tão importante como eles esperavam, principalmente o pessoal que movimenta o milho verde em nossa capital. deixa eu conversar com alguém aqui que está vendendo milho. Vem cá, Galego. Começa o nome? Manuel. Manuel, como está aí a movimentação hoje do milho e o preço? Continua alto? Está baixando? Como é que está? O preço, ele varia de 30, hoje está de 30 a 40. Mas também tem milho aqui até de 15 reais hoje. Milho de 15, por causa que deu muito milho. O milho que entrou de ontem para ontem e hoje foi 100% de que no São João. Por causa que o milho de São João todo mundo não tinha milho para colher na roça. Ele veio sair agora, já depois de São João. Há uma tendência de queda do preço? Caiu, a queda de preço caiu muito. Vocês estão aceitando cartão aqui? Estão facilitando a vida do consumidor? Aceito cartão, entendeu? Vamos chamar o pessoal para vir aproveitar a qualidade do preço está boa, está verdinho, não é? Está verdinho, tem de novo chegado agora de Marugora, tem de ontem, mas está todo novo. Tem de mais verde, tem de mais maduro, para a pamunha, para a canjica, para tudo. Um abraço, boas vendas aí para você. Se Deus quiser. Pois é, fatura de milho aqui, olha que maravilha. Olha, o pessoal inclusive vendendo milho de cascada direitinho, a dona de casa já não vai ter nenhum trabalho. e milho a partir de 15 reais já estamos encontrando por aqui. A melhor qualidade está chegando ainda a 30 reais a mão de milho que representa nada menos do que são 50 espigas de milho como se chama mão de milho. Então, você pode comprar de 10 milhos, 15, meia mão de milho, 25 e venha comprar porque a tendência de preço é baixar, eles têm o jogo de cintura aqui e milho para esse São Pedro e para esse momento ainda, nesse clima junino, o que não vai faltar é milho na sua mesa, na sua cozinha. Então, aproveite porque aqui no mercado da produção temos aí, olha, essas montanhas de milho chegando mais ainda do interior do estado para que você tenha essa fartura e a tendência, como bem colocado o Manuel, a tendência de baixa nos preços do milho verde aqui em nossa capital. Aqui no mercado, quase mais de um Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardone Mello, canal 525, NET, claro, Filho Alaraújo, é com você. Pois é, Fernando Palmeira, tem muito milho, graças a Deus a safra foi boa e agora só resta realmente a população, mas sem a presença das fogueiras, principalmente aqui na capital alagoana, acho que isso acabou esfriando um pouco, não há concentração de famílias ou se existe na base de forma clandestina por conta da pandemia, então tudo isso acabou prejudicando também até a venda com o mesmo volume em relação aos últimos anos. E falando de milho, todas as vezes que lembro exatamente desse alimento que é tão saboroso, não tem como deixar de citar meu velho pai que escolhe um milho como ninguém, como ninguém. Esse daí, eu vou dizer, realmente o milho dele que ele escolhe é com muita qualidade. Bom, daqui a pouco nós vamos trazer o advogado Bruno Calado, vamos a um rápido intervalo agora, mas tem um tema também muito interessante no quadro Penal News desta terça-feira que é a audiência de custódia. Você não pode perder, continue conosco, voltamos já.